Bem vindos amigos do canal, hoje vamos fazer o teste de consumo do novo EcoSport modelo 2018 com motor 1.5 e com câmbio manual Antes de sair para o teste vamos conhecer um pouco mais sobre esse novo motor da Ford de 1.5, batizado como Dragon Ele rende 137 cavalos no etanol e 130 na gasolina, tem um torque de 16,2 no etanol e 15,6 na gasolina O teste será feito com etanol e no perímetro urbano A direção do veículo é extremamente leve e confortável Tem uma boa posição de dirigir, o que facilita em manobras devido a ter os retrovisores bastante amplos O motor 1.5 Dragon de 3 cilindros responde bem em baixas velocidades Este exemplar rodou 16.064 km, tivemos uma média de velocidade de 21 km por hora com um trânsito bem intenso O trajeto foi de 16,4 km no perímetro urbano, a média de consumo no etanol ficou em 6,1 km por litro Esse resultado foi obtido com um trânsito bem intenso, acreditamos que com um trânsito mais moderado É possível atingir uma média entre 7 e 8 km por litro Não se esqueça de inscrever no canal para receber mais vídeos de teste de consumo Um abraço e até o próximo vídeo!